Galera, vocês estão preparados para mais um vídeo do Casal Furacão? Hoje a gente está em um local muito legal. Na verdade, um local muito assombrado. E hoje vai começar a segunda temporada do acampamento assombrado do Tiago Furacão. E o mais sinistro de tudo é que hoje a gente só veio em três pessoas. Eu, o Tiago e o Henrique. Henrique, beleza? Beleza. Tá preparado? Passar uma experiênciazinha, né? Vai ser uma experiência inesquecível, né, cara? Galera, estamos aqui em um casarão. Cara, vai mostrar para vocês ali, por fora, vai mostrar o acampamento, o que a gente vai fazer, tudo. Só que as investigações mesmo, o local lá por dentro, tudo mostrado detalhes por detalhes, vai estar lá no meu canal principal, que é o Tiago Furacão. Só que vocês acompanhem esse vídeo, porque vai ser muito surreal, muito top. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Esse casarão, ele tem senzala. Eu ouvi falar que ele tem senzala. A gente não entrou lá ainda, a gente acabou de chegar e a gente vai armar o acampamento para a gente começar a fazer as nossas investigações aqui no local. Gente, e tá cheio de pernilongas. Pernilongas. Cara, olha aqui, filma aí, Henrique. Olha onde nós estamos, mano. Muito mato. Vamos subir lá para cima? Vamos subir aquela escada ali, que eu já estou vendo aqui, que ela é tenebrosa. Vem, Henrique. Bora lá. Cara, isso daqui de noite. Mano, você é louco. Que vi, galera, se liga. Olha isso. Corre lá, tá isso. Vem, Henrique. Olha isso daqui, pessoal. Olha isso, galera. Cara, para quem gosta de lugares abandonados, antigos, isso daqui é a coisa mais linda. O olho chega a brilhar. Mano, é surreal. Não é Henrique? É, mais uma casa, né? Tem uma japone e outras aí, né? Top, né? Top demais. Cara, será que está aberto quando nós entrar? Ah, deve estar. Olha, eu vou falar a real. Se não estiver aberto, a gente vai fazer o acampamento, vai ficar por lá de fora. Pessoal, fica ligado aí que daqui a pouco a gente vai começar a montar as barracas ali, armar a churrasqueira e a gente vai mostrar tudo para vocês aqui nesse vídeo ainda. Agora, se você quiser ver por dentro do casarão, é só lá no canal Thiago Furacão. Thaís, vamos fazer o seguinte? Vamos subir ali e ver aonde a gente pode armar o acampamento? Então vamos, vamos. Bora lá? Será que tem entrada por aqui? Olha lá, Thiago, tem uma santa aqui, ó. Olha, tem uma santa aqui, tem outra casa aqui. Tem. Tem coisas aqui debaixo, não vamos mostrar nesse vídeo e vamos subir. Olha esses detalhes, Thiago. Cara, olha. Gente, essa escada, você imagina? Olha isso. Meu Deus do céu, cara. Você está louco. Olha a altura disso, olha isso. Eu não chego nem na metade, Thiago. Não, nem metade, nem da metade. Olha, tem outra escada. Tem outra escada aqui. Cara, que coisa linda. Olha o tamanho dessa porta. Thiago, aqui que você falou que você quer acampar? Ah, vai ser aqui, ó. Eu quero acampar aqui nessa parte aqui. Vocês topam? E deixa eu falar uma coisa. A gente trouxe duas barracas. Uma pra nós dois. E Henrique, você vai ter coragem de dormir sozinho na barraca? Ou você quer dormir comigo? Ah, não dá certo. Galera, a gente fala que vai acampar, mas a gente acha que nem consegue dormir, velho. Sério. E a gente vai dar... Mas a gente vai ter que se revezar. Não tem como todo mundo dormir e ficar cuidado. A gente vai ter que fazer... Como a gente está em poucas pessoas, a gente vai ter que revezar de dois. Não dorme aí, fica dois. Porque um sozinho é de duro também. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos ajeitar essa... Tá muito alixaiada aqui, galera. Tá, vamos dar uma limpada aqui. Tá muito alixaiada. Vamos dar uma geral. Nós tem que armar uma churrasqueira, que é lógico, porque nós tem que fazer uma carne, porque nós não tem como... Comida aqui. Não. Não tem como ligar pro iFood e falar, Trouxe uma barmita pra lá. Não, mas nós trouxe uma carinha. É isso aí. E lá dentro, daqui a pouco a gente vai entrar e vai filmar tudo pro canal Thiago Furacão. Olha aqui, cada menino trabalhador. Trabalhador, gente. Claro que... Olha isso. Trouxeram aqui, ó. A caixa já. Com a nossa carne, aguinha, refrigerante, porque a gente vai passar a noite, mas a gente não vai poder passar fome nem sede, gente. Olha isso. Eu não sei não, mas o tempo parece estar virando. Então, amor. Tá mudando, não é medo, cara? E agora? Tá chuva aí. Vai passar, é... E olha aí. Estamos ferrados. Tá tirando mais grosso e o Henrique seguindo com a vassourinha que ele encontrou ali, ó. Que a gente vai armar as barracas aqui. E a churrasqueira, nós vamos armar onde? Aqui, ó. Ó, eu pensei que a gente põe a... É porque aqui a gente não vai conseguir colocar a mão. Vou do outro lado. Aqui? É. Mas é o vento aqui, ó. Isso que eu tô falando. O vento pode ver não. Mas tem alguns negócios pra ela estampar aí, ó. Então, não sei. Vamos ver bem, pensar certinho. E essa vassoura aqui, cara? Sim, você que achou, Henrique? Oi, tava lá embaixo. Tava essas duas. Cara, esse aqui é muito antigo, meu. Olha isso. Caraca. Top demais. É isso aí. Vamos voltar aqui. Vamos terminar aqui. E eu não sei, não, mas realmente o tempo está estranho, gente. Tá mudando, parece. Posicionei vocês aí no lugar pra vocês verem a gente montando essas barracas aqui. Henrique foi procurar um negócio pra gente fazer a churrasqueira, né? Sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Esse toque, mas tá onde foi? Será que foi isso? É, não tava assim. Ó, com leite. Veio daqui, ó. Meu, hein, cara. Cara do céu. Você tá louco. Ó, eles estão montando a segunda barraca aqui, ó. Ó, eles estão montando a segunda barraca aqui, ó. O Thiago Furacão, né, amor? É. Mostramos tudo pra vocês. Detalhes lá de dentro. Depois vocês vão lá no canal, Thiago Furacão, que vocês vão ver tudinho. Que arra, né? Eu, Thiago, eu não sei não, mas eu tô achando que o Henrique vai peidar fora e não vai dormir sozinho na barraca. Você vai querer dormir peiga, Henrique? Você vai pedir arrego, vai falar, ai, me ponha no meio. Eu vou ficar acordado ali, ó, no carinho ali da barraca, mas... Terminar de montar aqui, na hora que a gente terminar de montar tudo, tiver tudo prontinho, eu mostro pra vocês, pessoal. Galera, acampamento montado. Já são mais de três horas da manhã. Daqui a pouco a gente vai atrair pra dentro. É isso aí, galera. Tá preparado? Beleza, fica ligado aí no canal, hein? O Thiago Furacão não vai sair vídeo stop. Nosso acampamento já tá tudo pronto. Galera, já fizemos um churrasquinho aí, ó. Mano, tá esquisito demais aqui o local, velho. Já tá estranho, tá? Tá esquisito demais aqui, né, Henrique? Tá. Que chato tempestade é essa? Olha isso. Tá alagando tudo, gente. Olha aqui. Você vai guardar essas coisas depois que eu tô molhado na caminheta? Não. Como que a gente vai ficar quita? E tá mais dando mais medo ainda com esses trovões. Galera, esse acampamento tá... Você trouxe a barra todo isso pra... É, né? Só que ele tá melhor ainda por causa que ele tem o colchão de ar. Mas ele tava com medo? Tava com medo. E aí ficou fixo. Não, não sei o que eu tô indo. Tá melhor, olha aí. É, tá bom aqui, né? Meu Deus do céu, que acampamento é esse? Galera, tá um absurdo isso aqui, cara. Olha, tá tudo molhado, olha isso. Eu fiquei esperando o Henrique dormir, ele dormiu, aí eu vim pra cá. Gente, eu tô acordando, tava cochilando e acordei com esse peito. Cara, cara. Eu tô com medo, meu amor. Tô com medo, olha isso. Não tenho o que fazer. Esse relão, por favor. Merda, né? Meu Deus do céu. Essa barragem aqui, ela não é prova de água, não é isso? Não, ela molhando tudo com o colchão, né? Vai. Mas teve que colocar as coisas aqui, ó. Porque ele tava molhando tudo, meu amor. Tá molhando tudo. Merda, cara. Eu não vou nem acordar o Henrique ali, deixa ele dormir, cara. O que não é que faz? Ficar aqui esperando rezar. Rezar e esperar a passão. E tá caindo chuva aqui dentro, pra te falar, olha. Tá. Dá pra pegar na câmera uns negócios. Dá pra pegar? Parece que sim, amor. Cara, que tempo feio. Que tempo, amor. Até não tava assim, cara. Não tava? Começou a chuva ficar assim, mas não tava assim, feio. Não tava. E agora que hora? Uma cinco? Ah, por aí. E eu não consegui dormir nada. Não, não? Eu cochilei só. Você deu, você dormiu um pouquinho. É, mas dá uma descochilada assim. Não é que ele some pesado. Não. Boa noite. Não, amor. Por favor, não tô conseguindo dormir. Tô acordado aqui. Tá nadando. Daqui a pouco, né? Tá dentro da banheira aqui. Oi. Oi. Oi, o tempo que é aí, cara? Será que na filmagem, tá que vocês guardam isso agora? Não sei. Eu não sei se dá mais medo de ficar aqui na barraca ou lá dentro da casa. Deus me livre. Caraca. Oi? A minha lada tá desligada agora. Ah. Bate a mão no chão aí que eu salto. Tem que ficar aqui escolhendo só o raiado Fazer o que, né? É, o acampamento acabou Acabou, né? Acabou, Henrique? Acabou, né, Thay? Está louco, hein? O que aconteceu com essas barracas estão juntos? Ah, tem que arrastar para cá, senão eu não conseguia dormir, né? Para perto? Sério? É, não. É, não. O que aconteceu? O que aconteceu? Visita aí na casa. Visita. Estava feio o negócio. Ah, estava lá, né, Thay? Até agora de manhã, só levantei para ali, estava toda arrepiada. Você está agora. Gente, eu acho que a gente tirou com estilo o quê? De duas horas aí? Ontem você estava dormindo e ele foi lá naquela casa lá sozinho. É, eu vi depois, eu acordei depois com vocês. Né, Henrique? Ali foi o pior dia de você. Ah, foi mesmo. Pior dia, não. Eu acho que esse vai ser... Nunca mais vou esquecer, ó. Galera do céu, foi... Esse acampamento foi intenso. O pessoal vai ter que seguir todos os vídeos lá no teatro por aqui, ó. Gente, deixa eu mostrar para vocês como ficou a nossa barraca. A minha barraca está cheia de água. Cheia. Ensopada. Ensopada. Olha isso. De água. Os colchões estão todos molhados. Ventou muito e entrou muita água. Ela não é a própria água. Ela não é igual... Não, Thiago. Cara do céu. Galera, eu estou tudo molhado. Eu fiquei destaque aqui e isso aqui está tudo molhado, ó. Acho que a gente filmou um pedacinho da chuva aí, né? Acho que filmou. Pessoal, mas é isso aí, né? Acabou o acampamento, Henrique? Agora que ela está as coisas, os lixos, os negócios. É, vamos fazer uma limpeza aqui, né? Vamos deixar sujo. Galera, a gente tentou filmar o máximo que deu, cara. Porque... Oitenta essa noite, hein? Bom, tem que acompanhar, não pode perder. Fica ligado lá no canal Teatro Curacão. Se vocês quiserem mais acampamentos desses, comenta bastante aí. É isso aí, galera.